Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o vídeo. Estamos aqui hoje pra começar mais esse vídeo, galera. E dessa vez eu vou trazer 11 dicas parte 5, galera. E dessa vez eu vou trazer dicas, porém não vai ser dicas só de estética. Vai ser tipo uma noçãozinha básica que todo mundo que anda de bike deveria saber. As dicas tá muito top. Assiste até o final, que as dicas melhores sempre são as últimas. Mas todas as dicas são importantes. Então é isso aí, bora pro vídeo. O que que acontece? Meus vídeos aí de 11 dicas, eles eram mais focados em deixar a bike bonita do que deixar a bike funcionando. Então pra isso eu separei aí dicas também pra deixar a bike bonita, mas outras dicas aí que vão deixar a bike funcionando. Porque não tem como você ter uma bike top se a bike não funciona. E a primeira dica é, tem gente que não sabe fazer isso daí, anda com a bicicleta, com a frente toda bamba, tirar a folga da direção. Primeira coisa que a gente vai fazer, sentar na bike, a gente vai precisar de uma chave ALIN 5 e uma ALIN 4. Toda mesinha tem esse parafuso e esse parafuso. A gente vai pegar e vai afrouxar. Pronto, afrouxado aqui, vai pegar a ALIN 5 que eu falei com vocês, encaixou ela aqui, apertou. Vocês vão apertar até vocês fazerem assim com a frente da bike, ó. Você vê que tá mexendo? Tem que apertar mais. Cuidado pra não apertar demais e explodir a aranha, aí vai ser difícil mexer nisso aí de novo. Aí vocês vão aqui, né, alinhar a mesinha com o pneu, ó lá, o meu tá alinhadinho. Vai apertar aqui, vai apertar aqui, acabou. Se não tirar a folga, galera, é porque tá precisando de espaçador aqui, ó. Bota um espaçador fininho pra poder tirar a folga. Aí é 100% de certeza que vai resolver. A décima dica é também uma das mais importantes que tem. Remendar o pneu. Essa daí você tem que saber. Que caso vocês estejam andando longe, aconteça aí um imprevisto de furar o pneu. Porque tem que saber pra você não ficar na mão. Como que a gente faz? Tem gente que não sabe nem tirar o pneu. Eu uso uma colher. Um pneu murcha, a gente vai enfiar ele aqui dentro. Puxou pra cá. Pegou outra colher. Encaixou aqui. A terceira, na hora que eu colocar as três colheres aqui, ó, vai sair e você já consegue tirar ele na mão. O kit que eu uso é esse daqui, ó. Ele vem aí, ó. A cola, a lixinha e a estrelinha. Minha estrelinha acabou, mas pra quem não sabe, a estrelinha é isso aqui, ó. Você vai precisar encher a câmera, né? Achar o furo. Vai vir aqui e vai lixar em cima dele, ó. Aplicar a cola. Aí sim, você vai colar a estrelinha, vai deixar ela secando. Você monta a roda da bicicleta. Agora, galera, aquela parte do vídeo que a gente sai emendando tudo. Presta atenção que agora é a oitava, a sétima e a sexta dica tudo junto. Sabe quando você tá apertando o freio da sua bike e tá gritando, tá fazendo que barulho? Ih, que energia, que trem esquisito. A gente passa vergonha, fica aqui que trem feio pra danar, não pega freio, bicicleta. Vou ensinar vocês a conferir a pastilha agora. Com a lencinha aí, novamente, a gente vai pegar, desparafusar esses parafusos aqui. Com a mão aqui que eu tô, galera, é difícil, ó. Mas não tem segredo, você vai pegar, apertar aqui, ó. E vai ficar retinho isso aqui e você vai puxar aqui, ó. A pastilha vai descer. Feito isso, vocês vão conferir a pastilha na mão. Essa pastilha aqui, ó, já foi muito usada, ó. Isso aqui não serve mais pra nada. Isso aqui é só pra jogar fora. Essa outra aqui, por exemplo, ó. Como que ela comeu torto, olha. A parte de baixo. Essa aqui também não serve mais pra nada. Isso aqui, se você põe na bike, vai ficar gritando, não vai frear direito. Essa daqui comeu tão torto que ela chegou a comer uma perninha, ó. Tá vendo que ela tá sem a perninha? E por que que come torto? É porque a pessoa não regulou direito. E como que regula? Vou ensinar pra vocês agora. Isso é a sétima dica. Mas antes, um bônus, galera. Quando você tirar aqui, ó, vocês vão ver que ele tem um pistão, ó. Vocês têm que abrir o pistão pra poder colocar ele de novo. Como que você faz isso? Enfim uma chave de fenda aqui, ó. E vai forçando o pistão pra dentro. Feito isso, galera, vocês vão lavar ele. Com a escova de dente, vocês vão vir com sabão pra ele esfregar isso aqui mesmo. A gente vai posicionar a pinça, colocar os parafusos e apertar um tanto que ela fica assim, ó. Agora que a gente regula. Como que a gente faz isso? A gente vai lá na manete. Apertou uma, duas, nove, dez vezes. Apertou, segurou. E vai apertar os parafusos, ó. Segurando a manete ainda. Olha aí pra vocês verem que bacana, ó. A pastilha tá ali e ela não encosta no disco, galera. Quer dizer o quê? Que o freio tá muito bem regulado. Agora, emendando a próxima dica. Confere o aperto dos parafusos. Mas não só daqui. Confere o aperto da bicicleta inteira. Eu uso isso aqui, galera. Essa capinha aqui. A gente consegue colocar ela aqui e dar o aperto necessário. Pra não andar com a bicicleta bamba. A quinta dica, eu acho uma dica muito interessante. Pra gente deixar a bike, a gente top. A gente aí, com 15 reais, a gente consegue fazer isso. Comprar um spray, galera. Pra quê? Pintar as peças aí da bike aí que não estejam lá aquelas coisas. Tem pra vocês ver como que era a DH39 antes de eu pintar ela. Agora, olha como é a DH39 depois que eu pintei. Agora, eu quero que você seja sincero comigo. Dá diferença ou não dá? Pode pintar a match tinta no intuito sem medo de ser feliz. A quarta dica vai pra quem não gosta de pintar peça de bicicleta. Porque acha que fica ruim, que fica baiano. Polir as peças da bike. Por exemplo, essa central aqui, galera. Ela já tava com a pintura bem gasta. Eu peguei e poli ela. Achei que deu uma diferença bacana na bike. Essas outras pecinhas aqui. Isso aqui era vermelho. Não tem nada vermelho na minha bicicleta. Aqui eu tava matando a minha bike. Eu achei que isso aqui ficou muito doido. A cor dela me surpreendeu. Terceira dica pra quem tem quadro horizontal. Esticador de corrente. Corrente. Como que funciona isso, velho? Toda corrente tem esse anelzinho aqui. A mão já tá toda suja que eu tô mexendo. Mas no caso, é esse anel aqui, ó. O que que eu faço pra poder esticar minha corrente pra isso aqui? Agora a arruela tá tampando, galera. Mas é isso aqui, ó. Que tá escondido aqui por trás, ó. Repara aqui que dá certinho, ó. A arruela escondeu, ó. Você vai colocar esse anelzinho aqui entre o quadro e o eixo. Tá certinho, a corrente fica muito bem esticada. A gente economiza dinheiro com isso. Fica mais bonito. Não fica aquele trem esquisitão aqui que é esticado. Eu curto demais isso daqui. O nosso top 2 vai pra quem tem problema com guidom. Pra quem tem o guidom pequenininho. Vou ensinar vocês a aumentar o guidom. O que você vai precisar? Simplesmente um cabo de vassoura. E vai por mim. Fica muito confiável. Porque eu já usei por muito tempo e nunca tive problema nenhum. Sabendo aqui, ó, que a gente tem esse pedaço que sempre fica ruim aqui, ó. A gente vai pegar, vai afinar igualzinho a afina lápis, ó. Até entrar pra dentro do guidom. Depois que a gente entrar pra dentro do guidom, tem que entrar no mínimo aqui uns 3 dedos, galera. A gente vai medir o tanto que a gente quer aqui pra fora. Eu sempre deixo aqui 2 dedos aqui, que é o máximo que pode. A gente colocou 3 dedos aqui. 2 dedos. O cabo de vassoura desse tamanho aqui, de 5 dedos mais ou menos, é um tamanho confiável que não vai quebrar com a gente. Mais do que isso, eu já não recomendo. Em primeiro lugar, não tem nada que deixe a bike mais top do que a leveza. Mas como que a gente vai fazer isso gastando pouco? O método que eu achei, galera, foi remover o pedal de alumínio e colocar pedal de nylon. Tem gente que acha que é peça inferior. Não é. Isso aqui tem a mesma resistência do alumínio pra mais. Mas como é um pedal um pouquinho mais elevado o preço dele, esse daqui eu paguei R$90. A gente tem sempre uma outra opção. Outro pedal aí que eu utilizava aí na Fifi, pedal de plástico. Esse aqui realmente é plástico. Mas olha pra vocês, aqui ele não é tão menor que esse aqui, olha. Esse aqui é plataforma. Esse aqui não. Mas esse aqui custou R$15, galera. Então aí, é uma ótima opção pra quem não tá podendo gastar com isso aqui e pra poder tirar um peso na bike. Uma dica que eu achei bem interessante, galera. Tem gente que não coloca pedal de nylon ou de plástico que acha que é ruim. Não é. Então é isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal pra mais dicas como essa. Assiste os últimos dicas aí, ó. Pra você ficar por dentro do que já foi passado aí pra quem já é inscrito do canal antigo. Segue lá no Instagram, galera. VR Underline Lucas. Porque quem me segue lá fica por dentro das novidades antes de quem me segue só por aqui. Vídeo toda quinta-feira. Falou, fiquem com Deus. Até mais. Falou. Tchau, tchau.